E a gente abre essa edição com informações do interior do Estado. Forças de segurança fecham o cerco na tentativa de identificar o autor e possível mandante da execução desse menino aí, 44 anos, Edinei Menezes, nosso companheiro de trabalho, nosso companheiro jornalista, morto com tiros na cabeça dentro do próprio carro no último domingo em Peixoto de Azevedo. A nossa querida e competente Noemi Argolo tem as informações. É contigo, Noemi. O corpo do jornalista Edinei Menezes, de 44 anos, está sendo velado aqui no centro da cidade, na casa de uma de suas irmãs. O jornalista que foi executado na noite de domingo por pelo menos três tiros na região da cabeça. Crime esse que tomou repercussão nacional. O crime aconteceu em uma das avenidas aqui de Peixoto de Azevedo, uma das avenidas principais. Momento esse que o jornalista foi surpreendido por duas pessoas. No momento, de uma forma cruel. Com várias linhas de investigações, os trabalhos agora ficam a cargo da Delegacia de Polícia Civil e também a cargo da Secretaria Estadual de Segurança, que segue buscando imagens do trajeto do jornalista na cidade na tarde e também na noite de domingo. Aqui já foram ouvidas algumas testemunhas, imagens já foram obtidas. Estamos conduzindo as investigações da melhor forma, da forma mais rápida possível. Estamos colhendo os depoimentos dos familiares e fazendo as diligências que devem ser feitas para elucidar o mais rápido possível o caso. Até para o bom andamento do inquérito policial ele precisa ser sigiloso. Então as diligências estão sendo empreendidas e quando puderem ser informadas, elas serão. Então logo aconteceu o fato, já desloquei o local de crime, solicitei a perícia técnica e fizemos o local de crime, preservamos o local de crime e demos as devidas encaminhações. Doutor, a participação da comunidade, a sociedade, até mesmo porque foi um dia de festa, muitas pessoas utilizam o telefone para fazer algumas imagens, sempre é super bem-vinda aí essas informações que ajudam no trabalho. Não, com certeza. A Polícia Civil trabalha junto com a comunidade e é importante que a sociedade, se tiver algum elemento de informação, que traga para a Polícia Civil que vai ser muito bem-vindo. Com imagens de Clark Deib, Noemi Argolo, de Peixoto e de Azevedo, para o Cadeia Neles. A Polícia Civil vai ser muito bem-vindo.